Uma americana, sua filha de 11 anos e um namorado passavam a tarde do dia 30 de abril no parque temático Six Flags, em Oklahoma, nos Estados Unidos, quando foi abordada por uma guarda por usar bermuda curta demais. Contrariada após ser expulsa do local, a jovem publicou uma reclamação nas redes sociais. Segundo um relato no Facebook, Bailey Bradlove diz que, primeiro, os guardas repreenderam sua filha por mau comportamento. Em seguida, a autoridade da atração se dirigiu à mãe da menina e a questionou sobre sua peça de roupa. Bradlove usava uma bermuda jeans, tênis e uma camiseta amarela de manga curta. As imagens mostram a jovem perguntando qual era o problema de usar a roupa curta em um dia de calor. Mas, rodeada por policiais, acabou sendo convidada a se retirar do parque se não comprasse uma nova vestimenta. Aí, abre jaspas. Ela começou a me seguir, agarrou meu ombro para me virar e começou a me dizer que a minha bermuda era muito curta. Não cometi nenhum crime, comecei a andar até o meu namorado porque... Ah, não. O senhor tem que tomar no seu cu. O senhor tem que tomar no seu cu. Não cometi nenhum crime, comecei a andar até o meu namorado porque sou autista e tenho dificuldade em falar com os policiais. Ela me seguiu gritando e pedindo reforço. Ameaçada de invasão criminosa, concordei em comprar uma bermuda nova para que minha família pudesse aproveitar as férias. Fui então escoltada em direção à entrada. Aceitando isso, estávamos prestes a sair e fomos impedidos por uma policial feminina. Ela puxou as algemas e exigiu a minha identidade. Quando perguntamos a causa provável, sua resposta foi porque... Foi? Porque sou a polícia. Escreveu o Bird Love no Facebook. Faz sentido, né? Ela falou a verdade. Ela é uma policial. O código de vestimenta presente no site do parque diz que não são permitidas roupas consideradas ofensivas a fim de manter a atmosfera familiar do parque e garantir a segurança dos convidados. Além de ser expulsa, a jovem está proibida de retornar ao parque pelos próximos cinco anos. Mas disse que irá procurar um advogado. O departamento de polícia de Oklahoma foi contatado, bem como um advogado. Não voltarei a nenhum de seus parques se é assim que vocês tratam as mulheres, cidadãos e visitantes. Que que é isso, bicho? O que tá acontecendo? Tem alguém se errando alguma árvore aí? Não vou deixar isso passar porque estamos em 2021. Desabafou ela. O parque Six Flags diz que Bird Love utilizou-se de uma linguagem ofensiva não vista no vídeo do TikTok quando foi abordada em um primeiro momento com a justificativa que os shorts dela expuseram uma parte exagerada das nádegas. Ah, beta. Ao jornal, eles informaram também que Bird Love teve várias oportunidades de mudar ou encobrir-se, mas se recusou a fazer isso. O parque então decidiu removê-la porque a mesma se recusou a impedir seu comportamento indisciplinado e ofensivo. Ou seja, ela foi expulsa por má conduta e não necessariamente pela roupa cura. É, tem umas informações novas que eles colocaram na matéria porque eu tinha lido ela ontem e até então não tava. Daí agora eu já tenho essas informações, mas enfim. Primeiramente, um comentário sério, né? A partir do momento que você tá num lugar desse ou qualquer outro estabelecimento, tem uma espécie de código de conduta, né? E eu acho que ela tava com uma bermuda curta mesmo e do meu ponto de vista masculino, isso é uma coisa bem erótica, né? Agora indo pra parte da zoeira, né? Eu queria dizer que essa mulher, aparentemente, ela tentou fazer um cosplay da mina do Pokémon. Não sei se vocês estão vendo a foto dela aí. Inclusive, ela tá com uma camiseta com a cara do Pikachu. Então vocês podem perceber que ela é uma pessoa super madura, né? Ah, então, e o nome dela é Bailey Breedlove. Que por si só isso já é bizarro, né? Porque Bailey me lembra o Blaze Bailey. E Breedlove é tipo... Canta aí, ó. Paridora do amor. Só que, aparentemente, a filha dela tá longe de ser um amorzinho, né? Porque ela levou um pito por mau comportamento. Deve ser uma criança chata para um caralho, uma penteia. Se bem que nesse caso, quem que é mais criança? A filha ou a mãe, né? Aí, depois que eu li que ela era autista. Daí, agora, eu até me senti um pouco mal, né? De ficar fazendo umas zoeiras aí e tal. Só que, cara, isso só piora a história. Porque ela tem marido e ela tem filha. Se o cara não for autista também, ele deve ser o maior perdedor do mundo. Pra se sujeitar a isso. Tipo, o Vinícius. Eu já vi uns reais de show sobre autista. E eles são, tipo, as pessoas mais insuportáveis do mundo. Tipo, eles são mais insuportáveis que o Gabriel, tá ligado? E, tipo, eles ainda tiveram um filho. Então, em situações normais, eu já acho isso uma merda. Imagina a criança tendo 50% de chance de nascer com uma doença, né? Tipo, porra. Já imaginaram como que deve ser bizarro o sexo entre eles? Mas o pessoal que é autista, eles vão pelo sentido literal das palavras. Então, tipo, eles não entendem o que é metáfora, duplo sentido, essas coisas. Então, imagina o cara tá lá, no rala e rola. E daí ele fala assim, geme aí, amorzinho. Daí a guria começa, ó. Eu vou tocar seu coração. Não, não me abre, não. É. O cara fala assim, ah, eu vou dar uma mamada nessas suas peixolas. Aí ela sai do quarto, assim, vai pegar aquelas bombinhas de tirar leite. Daí o cara, não, pô. Imagina o cara falar assim, agora eu vou comer teu cu. É, a guria começa a temperar o tolbo, assim, dá um garfo, uma faca, uma faca. É, me lembrou uma piada agora. Uma vez a portuguesa tava lá, a primeira vez dela, né? Tava lá no rala-rala, né? Dali a pouco o cara perguntou pra ela assim, tu tá gozando? E ela, não, estou alvaro a sério. É.